Uma excelente quarta-feira pra você que é assinante do canal Nosso Futebol e também é seguidor da Central do Timão. Vou te falar tudo agora sobre Memphis Depay. Tá vindo mesmo? Como é que tá a situação com o holandês camisa 10 da última Eurocopa da Holanda? Tudo agora aqui no Jornal da Central com oferecimento de KTO. Em busca de um reforço midiático, com apoio da nova patrocinadora Master, o Corinthians formalizou sim uma proposta ao atacante holandês de 30 anos de idade, Memphis Depay. Ele está sem clube desde junho após o término do seu contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha. A informação foi dada inicialmente que o camisa 10 da última Eurocopa da Holanda teria proposta formalizada pelo Corinthians pelo Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, que foi confirmada pela Central do Timão. Além do Atlético de Madrid, Memphis Depay também possui passagens por Barcelona, também da Espanha, PSV da Holanda, onde foi revelado, Lyon da França e Manchester United da Inglaterra. A cúpula alvinegra está otimista com uma possível contratação de Memphis. Ele que é um jogador que pode jogar na ponta, de centroavante. Quero saber a sua opinião aí de casa. Inicialmente, ele não estava entusiasmado com a ideia de se transferir ao Brasil, mas nos últimos dias teria reconsiderado após ouvir e conhecer o projeto do Esporte Clube Corinto Paulista, o clube do Parque São Jorge. Uma resposta do atacante é esperada pela diretoria já nos próximos dias. Ele que tem propostas da Arábia Saudita e também do Galatasaray e da Turquia, segundo o André Hernan. Na sua última temporada no Atlético de Madrid, Memphis Depay marcou nove gols e deu duas assistências. Em totais, 39 partidas. Então, dez gols, duas assistências, 39 partidas, sob o comando de Simeone. E pela seleção holandesa, ele disputou Copa do Mundo de 2014, Copa do Mundo de 2018, anotando três gols em nove jogos. Nas Eurocopas em que disputou, 2021 e 2024, Depay fez três gols em dez partidas. Portanto, tem três gols em duas participações de Copa e três gols em duas participações de Eurocopa. Depay, e aí fiel torcida? É um bom nome para o Corinthians? Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui, o QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica. Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Então é isso, fiel. Chega ao fim por aqui. Esse jornal mais rápido, mais curto, mas com muita informação de Memphis Depay, passamos a régua por aqui. Eu sou o Fabrício Reusen, te agradeço demais pela companhia, mais uma vez aqui no Jornal da Central, no canal Nosso Futebol. Quero que você siga a Central do Timão em todas as redes sociais e no nosso site www.centraldotimão.com.br. Mais uma vez, obrigado e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!